Galera, deu uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries de jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, o meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando desse conteúdo. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball. Vamos lá pra Champions League na próxima, né, mano? Lutar por Champions League. Estamos ali a quatro pontos, né, do líder. A gente tá com 15, a gente tá com 11. Contuamos até muito bem, cara, em cinco partidas. Temos três vitórias, dois empates, né? E é isso, cara. Acho que tá muito bem assim. O time continua assim, vai longe, né? Sempre importante a gente estar vencendo aí os jogos pra sempre estar no topo. E quanto mais a gente pontuar, né? Se a gente tiver um time embaixo da gente que esteja com enorme diferença, já tá bom pra gente ir pra Champions League, né? Igual a gente fez na temporada passada, que foi o Everton, né? Que tava abaixo da gente, mas tava com uma diferença enorme, né? De sete pontos, né? Que o máximo que a gente conseguiu colocar foi sete pontos. O Tottenham que tava em cima da gente, tava, acho que, quase 20 pontos de diferença, mano. Então era muita coisa, tá ligado? Do sétimo pro sexto. Mas que é essa diferença que a gente tem que colocar nessa temporada, só que na zona de Champions League, mano. Vai ser muito bom isso, se a gente conseguir ir pra lá. Bom, vamos lá então enfrentar aí o Arsenal, que tá logo embaixo da gente. Com apenas 10 pontos. Um ponto de diferença só, apenas. E vamos lá, partiu o jogo em casa. Temos um encorajamento a mais, né? Jogando em casa. Vamos lá, ganhamos do Arsenal na temporada passada, na Copa, inclusive. Ganhamos também na Liga, né? Os dois jogos importantes. O Tevichanko tá ali, ó. O Lacazette, bagulho, a gente não toma gol o primeiro. Mas sempre eu carrego essa filosofia comigo, que o time não vai jogar mal. Vamos lá. Só vamos então, mano. Arsenal. O Lacazette chegando no travessão. O Sobretchenko errou. Ho, ho, ho. Que jogada do Lacazette, mano, né? Mano, esse dia eu tava vendo... Esse dia não, hoje, né? Eu tava vendo um vídeo meu. Quem lembra aquele vídeo da Europa League que eu frentei o Arsenal? Mano, o Lacazette jogava demais. Fiz uma jogada individual muito parecida com essa daí, velho. Em pé 2018, pra vocês, velho. Só o Lacazette faz essa jogadinha assim, que é muito difícil ver outro jogador. Faz uma jogadinha contra mim, assim. Jogada individual. Né, essa é o Nije aí, o ator do gol. Na nossa última vitória. Aí, acabou saindo. Com lesão. Boja hora do Samuzovic. A batida ali mesmo. Nossa, que golaço do Samuzovic, mano. E na especialidade dele, que é de muito longe. Tá lá. Que golaço. Meu Deus do céu. Esse acho que foi o melhor gol que eu já fiz até agora nessa carreira, hein, cara. Abri o espaço pra ele já era. Porque ele... Dali mesmo que ele gosta de bater, velho. Então, ó. Essa balona passou por cima do zagueiro, mano. Certinho. Perfeita batida. Impossível. O Peter Tchek pegar essa daí, mano. Que golaço do Samuzovic. Mandando calar a boca. Ele torceira do ar, só não tava cantando lá do outro lado. Tava toda confiante. O Samuzovic meteu essa. Alô a boca dos adversários. Mas tem que ele tinha subido. O Westerga. Boa. Isso. Continua, continua. Isso. Vamos ouvir chegando pra tirar. Que isso, rapaz. Ah, não. Não. Ah, acho que eu vou me lesionar. Quando as coisas estão indo bem, hein. Sempre acontece uma dessa, né, cara. É, demorou pra aparecer ali, então machucou. O Samuzovic se lesionou, galera. Estamos fora do confronto contra o Manchester United. É triste, né, cara. É triste, mas uma coisa dessa sempre aconteça quando a gente tá jogando bem. E aí. O único jeito de parar ele é assim, mano. Olha só. Isso, segura o time. Segura o time. Isso, time. Só jogar lá pra frente agora que acaba. É só se jogar lá pra frente que acaba, mano. E era as duas substituições pra enrolar. Vamos lá, vamos lá. Isso, mano. Boa, mano. Boa. Samuzovic. Saiu os 39 por lesão, mas conseguiu resolver o jogo. Eu já não fui convocado por lesão, né, como... Ah, já devia dito. Mas o que vai acontecer, cara? A gente tá muito próximo do topo. Então, acho que eu não vou passar esse aqui batido, não, cara. Se a gente simular esse resultado, a gente com certeza vai perder. O que eu vou fazer? Eu vou assistir. Eu não vou, tipo... Se houver gols, eu vou mostrar pra vocês. Mas só pra gente não perder tempo, né. No caso, vocês. Pra você não ficar perdendo tempo, já que eu não vou jogar. Já que o foco do Amostrata sempre vem o meu jogador. Então, só vou assistir aqui mesmo. Só pra não ter nenhuma divergência, né. A gente vai ter que perder e perdeu, mas... É... Só pra não ser certo, né. Porque se a gente simular o resultado, com certeza a gente vai perder. Agora, o Master United abriu o placar e colocar quando é com o pé direito. Complicado, hein, cara. Na verdade, foi com o pé esquerdo mesmo. Ah, meu pai. A gente vai perder do mesmo jeito. Não adiantou nada de assistir a partida. Vamos ver, né. Já era terminando a partida e foi 1x0 mesmo, né. Mas eu tenho certeza que a gente simulasse e a gente perderia de muito mais. Bezerra, estou de volta. Foi só uma semana mesmo. Pra recuperação, né, da lesão. Que a gente sofreu no jogo contra o Arsenal. Bom, vamos lá então. O jogo agora contra o Brighton. Estamos a vista em boas lembranças desse time, né. Já que foi a primeira vez que ele fez o doblete. Foi contra o Brighton. No doblete. E ainda conseguiu dar uma assistência no mesmo jogo, né. Vamos lá então, mano. Estamos de volta. Será que eu consegui destruir o Brighton de novo? Ou vamos ficar acanhados ou vamos perder? Ou o time vai conseguir resolver por si só. Vamos ver. Vamos lá então, galera. Brighton. Em casa. Somos Ovit chegou. Bateu. Boa jogada. Boa jogada. Bem aplaudido e o garoto pela torcida. Da iniciativa. Somos Ovit abriu. Bateu. Fez o carrinho ali. Atrapalhou, né, cara. Felizmente o carrinho atrapalha os chutes aqui no jogo. Por mais que não pegue. Somos Ovit subiu. Bateu. Sai da frente. Pega o rebote. Então, pelo menos. É um inuncio. Não conseguiu chegar. Olha o Somos Ovit. Nossa, que drible curto. Rouba. Isso, garoto. Oriol Romeu, mano. Primeira vez que eu vejo esse cara fazer alguma coisa útil. A pressão resolve. Tá lá. 1x0. Que jogada, mano. Boa, time. Olha só, mano. A pressão resolveu, cara. Resolveu. Tem que sempre fazer pressão igual a essa, cara. E tá lá dentro. Oriol Romeu. 1x0. O time tá jogando muito bem, cara. Muito bem mesmo. Eu acho que vou sair do jogo agora, galera. Somos Ovit não jogou muito bem esse jogo. Arriscou até. Bastante, né. Mas tá aí, cara. Esse de temporada não tá sendo de melhores, cara. Mas tá bom. Pelo menos o time tá conseguindo ir, tá ligado? Isso é que importa, pelo menos pra mim. Se o time não conseguir tiver. Se mantiver, né. Vencendo, marcando o gol. Fechando bem o adversário. Olha só, cara. Marcando muito bem ultimamente. Né. Então, acho que... Tá indo muito bem o time, velho. Desse terminou a partida. 1x0. O gol de Oriol Romeu. A pressão deu resultado. E ganhamos o jogo. Desse era a evolução ali na agilidade. Foi pra 81. O ataque foi pra 77. A potência de chute foi pra 80. E... Cabeçaço. No caso, se eu acabeceio e o salto, né. O pulo. Forou pra 65 ambos. Desse era fúbio o melhor jogador da última partida, né. E com essa vitória, nós permanecemos ali em quinto lugar. Atrás do Tottenham. Com um ponto de diferença, né. Que é o ponto que a gente precisa, né. Pra... Estar subindo pra UEFA Champions League, cara. Tamo lá. Estamos aí à frente do Everton. Vamos tentar continuar vencendo. Pra manter a diferença. No time de baixo, mano. Como eu já tinha visto. Dia a dia no início desse vídeo, né. Bom, vamos lá então. Agora vamos enfrentar o West Ham. E só vamos. E já vamos lá então. Partiu. West Ham United. Agora lançamos o Vite. Batei de direita. Bola não devia ninguém, quase. Olha só que passe do Samuza. Ah, Cruze. Belo. Ah, não. Nossa, até o microfone caiu. Que jogada, cara. Caraca, Cruze. Eu podia deixar ele passar, mano. O passe e o Gabiadini errou feio. Mas é assim mesmo, cara. É assim mesmo, é assim mesmo. Acontece. O jogador Samuza o Vite a bater para o gol. Tira do goleiro. E pênalti. Poderia ter dado. A continuidade. Mas o juiz prefiro dar o pênalti. Seria gol, hein, cara. Olha o Camus bolado se... Se errar o Gabiadini aí, velho. A bola só vai por erro meu. Nossa, cara. Não tô acreditando nisso. Juiz. Não tô acreditando nisso, cara. Não estou acreditando nisso. Lanzini, bateu pro gol. Defesa segura do goleiro. Primeira chegada do West Ham no jogo. É, cara. O Samuza o Vite tá saindo em todos os jogos, cara. Tá preocupante isso, hein. Nessa partida aqui, velho. As outras tudo bem. Mas nessa partida aqui, velho. Era pra ter saído não, mano. Sinceramente. Ou ser o melhor jogador da partida. Vocês vão ver isso. Na verdade, estão sendo quase todos os melhores da partida, né. Vocês vão ver isso. Sem te patar, é lógico. Mas como eu disse. Fui o melhor jogador da partida. Terei 6,5. Sempre sendo o melhor jogador da partida. Tá preocupante, cara. Tá preocupante a gente ficar saindo. Na temporada passada, não foi assim. Pelo menos na metade pra cá. Bom, vamos lá, mano. Pelo menos só tem esse seno lábio solto aí. Empatamos. Estamos ali em quinto lugar ainda, né. Ficar de olho no Manchester United que acabou passando o Arsenal. Mas ainda tá com 16 pontos aí, no caso. Mano, vamos lá. Vamos enfrentar o Tottenham agora. Duelo de Champions League. Porque a gente vai resolver quem vai subir pra quarta agora. Pra gente pegar essa zona logo, mano. Será que a gente consegue? Tomara, hein. Tomara. Agora eu creio que vai dar mais lagadinha. Porque esse campo é meio lagado. Laga o jogo, no Lago Emulador. O partido está em jogo. É sempre por causa desse gramado que é meio esquisito, né, velho. Ele deixa o jogo mais lento, parece. Ah. Puxa muito beat por segundo. Gramado. Boa. O barulho do Gabiadini. Que drible. Sabou pro Samuzovic. Batou dali mesmo. Nossa, o Ruiz tava mal posicionado. Ainda pegou, cara. Roubei sem querer a bola do... Do Gabiadini. Não era pra ter pego, não. Sem querer mesmo. Boa, Gabiadini. Que tabelinha. Quero o cara passar. Pra jogar ele sempre bate pro gol. Tudo errado. Mas bate. Boa jogada, Gabiadini. Nossa, por que o Samuzovic parou, velho? A bola tava no pé dele, cara. Como assim? Cara, que jogada seria, velho? Olha o Harry Kane. Na verdade, o Lorenti. Boa. Boa. Bela passagem. Ah. Como assim, cara? Estou dando muito azar ultimamente, hein? Ah, cara, vai. Ah, mano. Muitos grilos. Esses zagueiros estão muito chato, velho. Esses zagueiros estão muito chato. Olha o Ligatierini. Nossa, ajuda pra fora, não. Só pra eu sair de campo. Nossa, ainda bem que eu não saí. Vamos lá. Tem muito o que fazer também, né? Estou quase descansando já. O time já perdeu a motivação. Já era pra ter feito esse gol já. Agora eu saio. Infelizmente, mano. Muito difícil conseguir aquilo que a gente quer. Logo de cara, né? Não tem como ganhar de um time assim, velho. O time tá em cima e a gente passar. Muito difícil. 10-0 tá aí. Terminou a partida. 0-0. Se o Manchester United ganhou, já passou a gente. A gente caiu pra 6º lugar. Se o Arsenal ganhou também. Deu ruim. Porque com certeza eles estão com mais saída de gol que a gente. Mas era o último jogo pra encerrar o vídeo aqui. A gente caiu pra 6º lugar, né? O Arsenal passou, mas 3-0 ele perdeu. Complicado. Mas pelo menos a gente tá com a mesma pontuação aí que o 4º lugar. Que é o Tottenham Hutsports. Bom, vamos lá. A gente não tá nem muito longe do líder também. A gente tá apenas 7 pontos. Vamos lá, mano. Partiu então o jogo contra o Everton fora de casa. E aí, galera, vamos lá então. Partiu. Everton fora de casa. Vai bater pro gol. Nossa. White Rose. Bela jogada. Pelo menos teve finalização, hein? O Samuzovic subiu, bateu pro gol. Nossa, mano. Boa jogada. Fiz o mirado mais no canto, né? Mas tudo bem. Vai. Boa. Bateu. Samuzovic pro gol. Nossa. Duas finalizações em um minuto, cara. Que isso. Bela jogada, velho. Tá bom. Tá bom. Bastida pro gol de falta. Segurou o goleiro. Olha o chute. Nossa, cara. Achei que tinha ido. Albert Lewin. Jogada, hein? Não, velho. Olha aí. Sabe dos caras não, cara. Pô, no finalzinho, time. Cara, dá um mole desse, cara. Pô, se você está tão abrindo pro cara ali, vai passar. Caraca, agora você limitaram bastante, velho. Pô, muito limitado foi agora você, velho. Olha só. Pô, passou geral, mano. É desde o início. Só deu o cara. Só deu o cara. Ainda saiu do jogo. Joga, mano. Cadê aquele time, mano? Que tava ganhando agora há pouco. Cadê? Aí, time. Pô. Meio tarde, mas tá bom. Melhor que a derrota. Ok. Belo gol, mano. Empate rápido. Por cima do goleiro. Bela batida. E tá lá dentro, mano. Um a um. Mas essa é a menor partida. Se esforia a dúzia, porque 0 a 0, um a um dá a mesma coisa. Então tá aí. O que importa é que a gente não perdeu, mano. Não perdeu. A gente correu o risco, mas o time corrigiu rápido. É, quanto mais no topo a gente fica, mais difícil, cara. Mais difícil fica o jogo. É nítido isso, né? É nítido. Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Caímos ali pra quinta. Agora estamos no nove pontos do líder. Tá bom, mano. Pelo menos ali o... Tottenham ganhou, mas... Pelo menos ali o Arsenal... Foi passado pela gente, né? Mas o Tronete caiu mais ainda, cara. Parou um 16 mesmo. Bom, mas então é isso. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito. O Aberton tá ali, ó. Por isso que a gente tá brigando... Hardmente. Bom, espero que no próximo vídeo a gente já consiga já... Entrar nesse quarto lugar aí. Perder a oportunidade de estar vencendo... O Tottenham tá na casa deles, né? Perdemos altos gols lá, mas não tem caô não, mano. Não tem caô não. Vamos seguir, né? Uma hora já conseguir. Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou e... Até mais. E aí E aí